Então, vídeo novo pro canal e agora a gente vai fazer uma tag que vocês me pediram muito, muito, faz muito tempo que eu não faço, que é Casa Beijo Mata e hoje pra fazer essa tag comigo, temos ele Lipe Bombato! E aí galera, beleza? Estou aqui pra fazer essa tag que é sempre uma tag muito polêmica, violentada você reza pra não tirar uma sequência muito difícil que você gosta das três pessoas e uma delas tem que morrer uma delas tem que ir embora É uma história difícil Exatamente, mas então vamos agora começar Quem vai começar? Eu ou você? Pode começar Pode ser as primeiras damas então Então vamos pro vídeo galera É Tá, deixa eu começar escolhendo três meninos Tem um cara que tem Ah tá Já sei quem é Tá Eu tô brincando com 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 Jota Talvez eu já escrevi Com Jota Você já sabe o que é Com Jota Com Jota é a única pessoa na rede Tem várias pessoas com Jota Tem que just me ver Silvio Santos Silvão Eu vou Jean Ah Jeanzinho Gente Opa Aí ela Jeanzinho Jean você vai morrer Jean Desculpa Ai Jean Eu devia ter colocado Uma camisa Eu tenho uma camisa Daí Se eu disse assim Gostei de você Vou te matar Por último E o último Raul Gil Silvio Santos, Jean e Raul Gil Difícil, vai ter que matar um dos três Pensa Quem vai conseguir arranjar uma costureira pra você? Uma costureira? Pra que eu preciso de uma costureira? Nossa, eu tô meio arrastada E sua camisa também Nossa, gente Nossa, gente Tá, vamos lá Deixa eu pensar Difícil, tá vendo? Eu falei a sequência Eu gosto dos três É que eu acho o Raul Gil tão legal, tão maravilhoso Quando eu fui pra lá, ele foi tão legal comigo Eu acho que ela vai acabar matando o Jean Gente, o Jean é muito simpático, ela não mata Ai, gente, eu amo o Jean E o Silvão, o Silvão não vai matar Não, o Silvão não mato, né, gente? Como é que você mata o Silvio Santos? Tá, eu caso com o Silvio Santos Ai, eu mato o Raul Gil Vou pro Jean, gente Pô, o Raulzinho Mato o Raulzinho Ai, não, gente Eu vou, é... Vejar na bochecha o Raul Gil Gente, rapaz o Raul Gil E... Jean, você vai... Eu falei que ela ia matar Mas é que você ficou cura Você vai parar com uma sequência muito boa, Jean Eu falei Jean, eu te adoro Você vai morrer Tchau, Jean, eu te matei Ai, tadinho Ai, Jean, eu tô com o peso na consciência agora, gente Pô, menino bom Menino simpático Você matou ele Mas eu perdi o que ia acontecer Então, agora é a sua vez Eu quero que... Ah, mas eu quero que é muito difícil Não, é muito difícil não Sim, muito difícil Sim, muito difícil Você fez a sequência fácil Não Podia vir aquelas modelos de quando a gente fez com o Léo Ai, tinha umas modelos Ai, ele tirou todas que o Léo... Ele tirou todas que o Léo queria tirar Todas as modelos que o Léo queria tirar Ela tava tirando Larissa Tá Manoela Marisa Não, velho Eu nem esqueci que você fez isso Vem que eu possa matar Vem que eu possa matar Stephanie Bass Cadê a gente que você quer me ferrar, né, cara? Mano, olha isso Não, cadê a gente quer me ferrar, cara? Não, você tava me doando que eu tirei uma sequência Agora é um dedo Não é nada A minha sequência é muito mais difícil que a dela Não é nada Não é nada A minha sequência é muito mais difícil que a dela Não, não é Parece que ele tava falando do mundo Cara, a sequência é muito mais difícil, tá Não é, vai Oh, meu Deus Oh, meu Deus Tá, calma Calma, deixa eu pensar Cadê o nome aqui, ó Mano, é Stephanie Ela não vai morrer Porque ela já gravou pro meu canal É só por isso É interesse agora? Não é Porque, tipo, a gente teve uma relação Mais próxima, assim, do meu E foi Mano, acho que Quem vai ter A Marisa, velho Marisa, não é Porque eu gravei também a novela com a Larissa Mas Marisa vai ter que Então, sem casa, quais vai? Não, a Marisa é uma gente boa também, velho O dia que eu conheci ela Falou se o nome é Lipe Porque é de Luiz Felipe Eu falei E aí ela Nossa, que legal Eu queria botar ela, cara Seu nome é Lipe De Luiz Felipe Que top, mano Não, eu vou casar com a Larissa Porque você conhece ela O que é melhor que eu Sabe a menina séria A menina seriona Stephanie Beijo a Stephanie E... Marisa, sério Mas, me desculpa Assim, do fundo Mil, você acaba zoando Eu com o Jeanzinho Cara, eu fico tão mal Porque assim, tipo E eles vão casar uma novela Ela foi tão simpática Quando eu conheci ela E legal Eu também fui super simpático Mas, a vida, a vida é assim Nossa, Marisa, cara Não, velho Não, eu Não vou matar Não vou matar Eu vou deixar a mentira Eu botei aqui Cara, desculpa, Marisa O veneno sempre volta A mesma coisa Foi muito mais difícil Não, para, para de chorar Cadê? Eu queria me ferrar aqui Tá, mais uma vez Eu postei um insta-chat dele lá Contando a história dele Cadê, Rudo, gente Cadê, Rudo, emagreceu muito Mano, e o Cadê, Rudo? Quer sentar aí Eu perguntou se tem espaço aí Para visitar Bruno Galhaço Ah, é fácil Vamos dizer que ela tirou E diz que ela é próxima Ela mata o Bruno Ai, eu jamais gostaria o Bruno Caio Castro Gente, meu crush forever É o Caio Gente, eu amo Saber que ele tem o mesmo dente que eu Eu achei que ia falar Saber que ele tem o mesmo dente que eu Qual que é isso aqui? Lucas Como é que você sabe Que ele tem o mesmo dente que eu? Porque ele faz o mesmo dente que eu Você já viu ele lá? Não, que o meu dente ficou Já me falta Ele só vai de madrugada Achei que é menino Tá, então é Bruno Caio Castro e Lucas Lucas Santos É Gente O que eu faço? O Lucas é meu baninho Ó Você não é o meu irmão, né mano? Não, mas olha Eu não posso casar nem beijar meu irmão O que? Não, casar você pode Não posso não Eu quiser casar com seu irmão Mas aí você não é obrigada a beijar Você pode casar E não tá implícito o que você vai fazer Agora beijar tá implícito Beijar tá implícito você vai ter que beijar Agora casar você não precisa Você pode ficar de novo Eu Caso com o Caio Castro? Nossa, meu crush forever Você vai matar seu irmão, mano Não, você vai beijar seu irmão, cara Melhor você casa com seu irmão Que beijar seu irmão Casa com o Bruno Não, beijo o Bruno Ai, gente Eu Não, não dá pra matar o Bruno Não, beijo o Bruno Eu não posso também matar Você vai ter que matar o Caio Castro, mano Não Então, ó O Lucas é meu irmão Eu não posso casar nem beijar ele Pode casar Não, não pode casar Não pode casar Lili Não Não tá implícito o que você vai beijar ele, meu O beijar tá implícito Vai ter que beijar agora Casar você não se importa Eu caso com o Caio Castro Vai matar o Lucas, gente Que droga Ela tá matando de todo mundo que ela gosta, gente Não, o Bruno Eu não posso também beijar Porque ele já é casado Ele já é comprometido Eu não tô pra fazer isso Você tem ciúmes? E eu amo a mulher dele Tenho Muito Não, tu usar a mulher dele, ele é legal Amo a mulher dele Não, mas é que a gente finge que as pessoas tem que ver com ele Não, não Ele tá comprometido Então eu beijo o Lucas na bochecha Que ele é meu irmão Eu tô zoando E marco o Bruno Não tem essa de beijar na bochecha, não Então, casa com o Caio Lucas, beijo E... Bruno Beijo Te mata Gente, o nome da tegra é casa, beijo ou mata Não casa, beijo ou mata na bochecha Para que você fica Beijo na bochecha Então é casa, beijo ou mata Entendi Mas ela fez certo Fiz certo Ela fez tudo comprometido Ela tem que mesmo E a mulher dele é super legal Isso Vai, você agora Mano, quer ver? Vou me ferrar, tipo o Caderudo Tô sim, tipo o Caderudo Ele quer me ferrar aqui nesse desafio Nesse desafio na dessa pele Adriane Galisteu Ah tá, valeu Caderudo Agora... Já tô de boa Juliana Paz Hum, Caderudo tá boa, hein E... Hebe Camargo Nossa, Hebe, gente Eu só lembro do problema da Hebe Gente, eu não vou matar a Hebe Pode ter certeza Vou beijar a Hebe Receber aquele... É, tadinho da Hebe Sabe aquele selinho da Hebe? Sim Então vou receber esse selinho da Hebe Ela já bebeu Não tem como você matar Vou beijar a Hebe É, então... Eu queria que... Bom... Juliana Paz Olha a Hebe A Hebe recebeu o selinho da Hebe O selinho sagrado É uma luz do YouTube Gente, vou matar a Hebe A Hebe Ai, meu Deus Sani, vem dar oi, então Muito bem, Liv Olha, oi, pessoal Você fez isso certinho Imagina você ser colocado em uma situação De pessoas que você gosta Exatamente Porque a gente fez escolhas E talvez as pessoas que a gente fez escolhas Vão ver esse vídeo, cara E você que eu disse? Nossa, mano... É que tem quando... Você tem que escolher entre um e outro É que tem quando o Gabriel Moura me matou Foi no seu canal? Não Foi... Foi ele que te matou Ele me matou E o Gabriel Moura, ele tem birra comigo Porque eu sempre erro o nome dele Mas não é de propósito Porque eu sou difícil pra decorar E ele tem birra comigo É triste quando você vê a pessoa te matando Tô brincando, gente Mas então... Mas ele matou porque ele não conhecia E depois ele conhecia Ele não matou mais Mas ele matou porque ele não conhecia Então, gente Deixem seu like Escrevam nos comentários O que vocês querem pros próximos vídeos Se inscrevam no canal do Lipe No meu canal Me sigam nas minhas redes sociais Nas redes sociais do Lipe Isso aí Um grande beijo E até o próximo vídeo Adeu